Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e eu vou fazer para vocês mais um exercício com cálculo de raiz quadrada de um número complexo z é igual a 2 raiz quadrada de 3 mais 2i. Lembrando que 2 raiz quadrada de 3 é o ai. Então vamos ver. Resolução. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, o cálculo do módulo, que é o ρ. Então o ρ vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. ρ vai ser igual a raiz quadrado, o a, 2 raiz quadrada de 3 mais b, que é 2 ao quadrado. Então aqui, olha, vou fazer bem explicadinho. Esse 2, tanto ele é esse quadrado aqui desse 2, quanto desse daqui. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, que vai ficar vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, que eu vou fazer isto daqui, mais 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Então, ρ vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, que é 4. 4 vezes 3 vai dar 12, mais 4. Então, ρ vai ser igual a raiz quadrada de 16. ρ é igual a raiz quadrada de 16, é igual a 4. Achamos o ρ. Agora, vamos fazer o cálculo, cálculo do argumento. Cálculo de θ. Então, vai ser cosseno de θ, vai ser A sobre ρ, que vai o A. O A nosso vale 2, raiz quadrada de 3, e o ρ vale 4. Dá para cancelar o 2, 2 por 2 vai dar 1, 4 dividido por 2, que vai dar 2. Raiz de 3 sobre 2. Está aqui. Agora, o seno. Seno de θ é igual a B sobre ρ, o B vale 2, e o ρ vale 4. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Vai dar 1,5. Cosseno. Cosseno de 1,5. Cosseno de 1,5. π sobre 6. Z vai ser igual a ρ, que multiplica o cosseno de θ, mais i vezes seno de θ. π sobre 6. Logo, o z vai ser igual a rk é igual a raiz quadrada de z, portanto, rk vai ser igual a raiz quadrada de 4, que multiplica cosseno de π sobre 6, mais 2kπ sobre 2, 2, mais i vezes seno de π sobre 6, mais 2kπ sobre 2, ok? Bom, fazer agora, eu tenho que fazer a raiz quadrada de z, portanto, rk é igual a 0. Então, para o z, portanto, rk é igual a 0. Então, vai ficar 0 é igual a, aqui, a raiz quadrada de 4 é 2, cosseno de π sobre 6, mais 2 vezes 0, 0, dividido por 2, mais i seno de π sobre 6, mais 2 vezes 0, π, dividido por 2. Vai ser igual a 2, 2 vezes 0, 0, isso aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0. Então, ficamos só com o cosseno de π sobre 6, dividido por 2. cosseno de π sobre 6, dividido por 2, é isso aqui. Então, k₀ é igual a w₀, que é igual a 2, vezes, aqui, esse vezes esse, e esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, vai ficar, cosseno de π, π sobre, π, vezes 1, π, 6 vezes 2, 12, mais i seno de π sobre 12. k₀ é igual a 0, que vai ser igual a 0, que vai ser igual ao cosseno. Ora, eu vou fazer uma pequena radiano, logo, x graus é igual a π sobre 12 radianos. multiplicando em cruz, x, vai, xπ vai ser igual a 180 graus, vezes π sobre 12. cancelo, 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 180 dividido, 180 dividido por 12, vai dar 15 graus. como não é conhecido, muito conhecido, 15 graus, então aqui vai ficar cosseno de 15 graus, mais i, vezes seno de 15 graus. agora, vamos fazer para o k igual a 1, então vai ficar w₁, que vai ser igual a, sobre, cosseno de 1 e 6, é 6, 6 dividido por 6, dá 1, vezes π, π. Aqui, 6 dividido por 1, vai dar 6, 6 vezes 2, 12π. 12π mais 1π, 13π. cosseno de 13π sobre 6, dividido por 2, mais i vezes seno de 13π sobre 6, dividido por 2, aqui é 1. e, aqui é 1, vezes, esse, 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 vezes, vezes, esse, 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 vezes 12 pi, vai ser 13 pi sobre 6 as 2, 12. Se fizer a redução, se fizer a redução de 13, vamos fazer aqui. 180 graus corresponde a pi radiano, 13 pi sobre 12 radiano, corresponde a x. Então, x vai ser igual a 180 vezes 13 pi sobre 12. Dá para cancelar isso por esse, que vai dar 15. Logo, x é 15 vezes 12, que vai dar 195 graus. Bom, se eu tenho 195, eu tenho mais de meia circunferência, que é 180. Então, 195 menos 180, que vai dar 15 graus. 195, ele vai estar em qual quadrante? É isso que tem que observar. Cosseno, 195, e está no terceiro quadrante. Então, veja, se está no terceiro quadrante... Então, vai ficar 2, 2, menos cosseno de 15 graus, mais i seno. O seno também é negativo, menos seno de 15 graus. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem o sininho. Obrigada.